Olá pessoal, a partir de hoje vocês vão acompanhar uma série de reportagens sobre os bastidores da ferrovia. Vamos entender quais as jogadas e as estratégias que fazem a MRS ser um time de campeões. Nossa concentração hoje em Barra do Piraíno Estaleiro de Solas. Vamos entrar então? O jogo aqui é diferente. São 29 em campo, todos para o mesmo lado. O objetivo é fazer o gol. A gente entregando a frota de trilhos com qualidade, no tempo que o cliente exige, a gente é um gol. Além da frota, temos a junta isolada, que é o outro processo que a gente tem no estaleiro. Cada junta isolada para a gente também é um gol. E é aí que os técnicos utilizam as devidas estratégias. Uma delas é a segurança em todos os processos. A segurança, para nós, é um valor insubstituível. A gente costuma dizer que era o nosso 29 jogador. O time segue firme para enfrentar a primeira barreira, transformar 24 metros de trilho em 240 por meio de solda. Com muita concentração, André dribla diariamente as explosões adversárias. A gente faz uns testes, faz uma solda, faz um teste. Se estiver de acordo com o parâmetro de trilho, a SP está liberada para soldar. O aquecimento é fundamental. Um processo que exige atenção e muita habilidade. Mas cada jogador sabe bem a sua importância. Eu diria que eu sou o camisa 10 aqui do time. Passe redondo, tempo regulamentar respeitado. Uma bela partida essa que acontece aqui em Barra do Piraí, no estaleiro de solda. E eles não param de atacar. Agora é hora de receber o trilho, realizar o corte. Resfriar para a furação, até o resultado final. À medida que a locomotiva passa por cima da junta, o rodeiro dá uma ocupação. Fecha circuito pelo truque da locomotiva, o vagão, e aí ajuda na sinalização da magra ferroviária. E sem corpo mole. Jogo lá atrás no gol, cato lá, estou lá na defesa também. Estou lá no meio de campo, estou no ataque, estou fazendo gol. Falou que é para defender o meu emprego, a minha empresa, que eu tenho que responder muito bem. Eu jogo em todas. Time alinhado, é hora de partir para o abraço. O espírito de equipe faz a diferença nesse campeonato de produtividade. Mostre você também quais as estratégias e as táticas da sua equipe para ganhar o jogo. A gente espera um contato seu. Tchau, tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho